Bom pessoal, segue aí a demonstração aí da memória da Maxam, ela DDR4 16GB, barramento 3.000 MHz, né? O que que acontece? Essa memória, ela foi adquirida no AliExpress, estou muito satisfeito com a compra, foi a melhor compra que eu já fiz no AliExpress, se tratando aí de item para computador, né? Item de informática. Memória muito boa, já está comigo já tem um tempo, e eu acabei de comprar mais duas dessa memória. O link dessa memória vai estar na descrição do vídeo, vou mostrar para vocês aqui ela em uso no meu computador, está aqui, está vendo ela aí, RAM instalada, 24, tem um Pentium aí de 16GB e um outro com 8GB, beleza? Eu recomendo muito essa memória da Maxam DDR4, compra no AliExpress, muito mais barato do que aqui no Brasil, não foi taxado e é uma memória de excelente qualidade, recomendo a todos, valeu!